Hoje eu vou apresentar para vocês o AVH-Z9280TV. É um aparelho com sistema wireless para o Android Auto e para o CarPlay. E além de tudo, ele é compatível com o modelo anterior, o 9180. Agora eu vou mostrar para vocês como é fácil usar o sistema wireless. Abrir o Waze. Abrindo o Waze. Aeroporto de Congonhas. Abrir o Spotify. Abrindo o Spotify. Está vendo? Super prático. E aí, gostaram da novidade? Perfeito, né? Tudo sem fio.